Creia somente Uma nova história Deus tem Pra você e pra mim E um novo tempo Deus tem Pra mim e pra você Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua cor Te abençoar Uma nova história Deus tem Pra mim E um novo tempo Deus tem Pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei da sua boca Te abençoarei Uma nova história Deus tem E um novo tempo Deus tem Ouvirei da sua cor